Outra questão tem sido suscitada é por que a PM pode fiscalizar trânsito? Por que o agente de trânsito municipal pode fiscalizar situações de competência do Estado? E por que o agente de trânsito estadual pode fiscalizar situações, competências do município? Pois bem, o artigo 25 do Código de Trânsito estabelece que pode haver convênio entre os órgãos executivos de trânsito para que as competências sejam, então, compartilhadas, bem como a PM. A PM, através de convênio, pode atuar no trânsito das cidades e do Estado em geral, a partir de um convênio feito com o DETRAN, que é o órgão executivo de trânsito dentro dos Estados. Da mesma forma, o agente de trânsito municipal, se realizado um convênio entre município e Estado, entre órgão executivo de trânsito municipal e órgão executivo de trânsito estadual, feito esse convênio, as competências são comunicadas, tanto o agente de trânsito estadual ou a PM pode fazer as competências do município, enquanto os agentes de trânsito municipais podem fazer as competências que são do Estado. Isso ocorre, por exemplo, aqui em Goiânia. Os agentes de trânsito têm a competência ampliada porque existe um convênio, assim como a PM tem um convênio com o DETRAN e o DETRAN tem um convênio com a SMT, de modo que a PM também fiscaliza as competências do município. É assim que funciona, segundo a inteligência da lei, artigo 25 do Código de Trânsito.